30 de setembro de 98 é um dia que eu nunca vou esquecer foi quando o policial em mim morreu e naquela noite Raccoon City foi obliterada graças às armas biológicas da Umbrella eu consegui fugir mas muitos outros não tiveram sorte foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo não que eu tenha tido escolha o treinamento das missões árduas quase me mataram mas pelo menos me distraíram do o resto se desce para esquecer aquela noite a dor por um segundo que fosse dessa vez pode ser diferente tem que ser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que ele foi muito longe E aí 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 Alguém casa? Alguém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contesta, necessito apoio. Na escuta. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? O que foi isso? Nem o tempo. Isso só piora. Vamos lá. 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 Ninho, aqui é o Kondorun. Hangan aqui? Qual a situação? Afilha do presidente, a bebê águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho o Kido. A gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu amigo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.